Pô, parece até que é mentira, né? Mas o GTA VI foi oficialmente confirmado pela própria Rockstar, cara. A gente não pode mais agora ficar brincando que próximo Elder Scrolls, próximo GTA, tudo bem que a gente não sabe quanto que vai sair. Nenhum dos dois, diga-se de passagem, né? Mas assim, os memes estão começando a deixar de existir. Então, vamos dar uma olhada nisso, vamos dar uma olhada no que a Rockstar falou e vamos dar uma olhada também em tudo que a gente tinha ouvido de fontes confiáveis, de insiders confiáveis na indústria dos games sobre o GTA VI, pra dar uma visão geral do que a gente pode esperar do game. Galera, se curtiu o vídeo, então, não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal. A gente faz vídeo aqui todo dia, tamo rumo aos 100 mil inscritos, mas pra chegar lá, preciso que você clique e se inscrever aí abaixo e fazer parte do clã Rumo a Sua Jornada aos 100 mil. Conto com vocês, então, vambora. Fala, galera! Aqui é o KK. E pra gente entrar nessa jornada do GTA VI, vamos no artigo da IGN, porque o artigo da IGN pegou meio que tudo que eu queria falar aqui e já foi fazendo uns hiperlinks aqui pra nós, né? Vamos lá. No novo press release, né, da Rockstar, eles falaram o seguinte. Com a imprecedente longevidade do GTA V, que realmente tá, assim, até hoje, inclusive vai ter versão do Xbox Series e também do PlayStation ainda pra sair, né, pro jogo ainda pegar ainda um tempo até o próximo GTA sair, principalmente com o GTA Online, a gente sabe que muitos de vocês têm nos perguntado sobre a nova entrada na série do GTA. Com cada novo projeto que nós embarcamos, a nossa meta é sempre ir além, significantemente, do que a gente tem feito anteriormente. E nós estamos felizes em confirmar que o desenvolvimento ativo da próxima entrada do GTA já está encaminhado, mas é interessante que a gente bota aqui o Well Underray, né, que dá, tipo assim, já tá bastante encaminhado, o que significa que pode estar já há um tempo em desenvolvimento, até em produção, assim, com bastante gente trabalhando no jogo. Nós estamos aguardando pra compartilhar mais notícias com você o mais cedo possível. Então fique ligado na Rockstar Newswire pra notícias, detalhes oficiais, né. Em nome do time todo, nós agradecemos pelo suporte, não podemos esperar pra poder ir com você no futuro. É interessante que ele fala, e não fala GTA 6 especificamente, né, a gente usou GTA 6 aqui na introdução e no título e tal, mas é a próxima entrada na série GTA. Por mais que a gente teve GTA 4, GTA 5 um atrás do outro, É importante lembrar também do San Andreas e também do Vice City, né, que foram grandes entradas na série do GTA, que apesar de não ter número, elas estão, tipo, mainline, por assim dizer. Então pode ser que o próximo GTA seja Grand Theft Auto ou algum outro nome, né. Primeira vez que a gente ficou ouvindo essas coisas de produção do GTA 6 foi há dois anos atrás, praticamente, né, em abril de 2020, onde não só a IGN como o Kotaku receberam informações de que o próximo GTA estaria em produção e que ele seria um pouco diferente, né, porque a Rockstar é uma das empresas mais nomeadas a ter muito crunch, né. Muitas pessoas criticam muito crunch na Rockstar, seja com Red Dead e tal, Red Dead foi um caso bem extremo que tiveram. E eles falam aqui sobre isso, inclusive, né, do próximo GTA ser um lançamento de tamanho moderado, que segundo os padrões da Rockstar ainda seria um grande jogo, que então é expandido com atualizações regulares, o que pode diminuir o estresse e o crunch. Então parece que eles estão mudando a produção do jogo, né, na verdade o release do jogo, o jogo final, pra poder contornar o estresse e o crunch. Eu não sei se eu gostei muito disso. Claro, ter uma opção de poder melhorar o estresse e o crunch é essencial pros funcionários e tudo mais, mas eu acho que talvez, pô, sei lá, demorasse um pouco mais pro jogo sair, mas eu não sei se eu gostei muito, se for realmente esse ser o caso do jogo ser lançado e ele ser expandido com atualizações regulares, fica parecendo que é meio que uma coisa meio live service, né. E, bom, a gente tem visto aí que o GTA Online tem feito um grande sucesso e ele é um jogo que continua tendo produção, né, continua tendo atualização, inclusive, ele acabou de ter uma expansão que é focada no Franklin e tem a participação especial com música inédita do Dr. Dre, por exemplo. Então não foi um simples conteúdo a mais que eles botaram no GTA Online, né, mas sim foi uma continuação na história, falando que o Franklin tá trabalhando pra uma nova agência de celebridades e contará com o Dr. Dre com uma música nova composta por jogo. A expansão é gratuita, né, mas é interessante notar que teve uma expansão pro GTA e ela foi uma expansão que foi pro GTA Online. Então, será que o sucesso do GTA Online vai influenciar? Eu acho que é inevitável, né, o GTA Online gera uma grana violenta pra Rockstar até hoje, então pode ser que o sucesso, o jeito que eles estão produzindo o GTA Online, deu tanto certo que isso pode influenciar o próximo GTA diretamente. Mas eu espero ainda que eles mantenham uma proposta de ter uma campanha single player e ela ser uma campanha que tenha início, meio e fim. Eu não sou muito fã de conteúdo make live service assim, mas a gente vai ter que esperar pra ver por enquanto se são só rumores, né. Mas diz aí nos comentários o que você acharia se fosse uma campanha menor do que o GTA V, porém ela fosse expandida gratuitamente, né, ou não, quem sabe, conforme o tempo com mais conteúdo pra poder contornar o crunch. Deixa aí nos comentários. Já ano passado, no meados do ano passado, múltiplas fontes ouviram já dizer, começaram a rebobulhar os rumores do GTA VI e vários delas tiveram uma previsão de lançamento de 2024 ou 2025. Ou seja, se a gente considerar 2020 a primeira vez que a gente ouviu falar sobre o jogo, seria de 4 a 5 anos de produção, produção que a gente ouviu falar pelo menos, né. Afinal, quando eles ouviram falar em 2020, estava em early development. Então, seria mais ou menos isso mesmo. E esse rumor de um lançamento em 2024 ou 2025 foi pra vários insiders, como a gente falou. Tom Henderson, o Jason Schreier da Bloomberg e também o Andy Robson. Então, são várias pessoas que estão no meio aí dos jogos que receberam a mesma informação. Então, pode ser que eles estejam mirando nisso mesmo e meio que bate aqui um pouco, né. Afinal, eles anunciaram que estão fazendo o jogo, mas até agora não mostraram nenhum screenshot, nem nada, né. Então, pode ser que demore realmente mais um tempinho. Estamos no início de 2022 ainda, temos 2 a 3 anos pela frente, pra gente ver. Se for contar que é o final de 2025, que pode ser, né, quase 4. Apesar da gente não ter nenhum screenshot, muitos acreditam que conseguiram um screenshot do GTA VI lá na versão remasterizada do GTA San Andreas, que inclusive foi o último lançamento da Rockstar que deixou a perder um pouco a credibilidade, né, porque foi um remaster bem meia boca, bem desleixado, né. Vamos ver se eles conseguem contornar isso com os próximos lançamentos. Mas, em uma das imagens que a gente vê aqui da porta, a gente vê que tá essa imagem aqui. Durante esses quadros, né, que tem vários UFOs, a gente tem a imagem dessa casa que muitos acreditam ser um render diretamente do GTA VI. Isso porque a galera tentou matutar da onde que vem essa casa aqui e não acharam em nenhum lugar. Então, tipo assim, seria um lugar meio que novo que eles estão botando aqui. Então, pode ser de uma produção do GTA VI. Resta sim a ver. Então, no máximo de um screenshot que a gente tem do GTA VI é essa daqui, mas, né, acho que não conta. Por fim, outra coisa que a gente pode talvez ver no GTA é que a Take-Two, né, que é a dona da Rockstar, ela patenteou uma mecânica de NPCs, pra um sistema de gerenciar e navegação de NPCs, pra ser mais exato. O sistema chama System and Methods for Virtual Navigation in a Gaming Environment. Isso aqui, traduzindo, seria Sistema e Método para Navegação Virtual em um Ambiente de Games. O sistema de escrito foi desenvolvido pelo desenvolvedor de chefe de programação da inteligência artificial. E nesse novo sistema, ele foi projetado pra um mundo virtual realista que não é limitado por limitações de hardware ou software. Serve como resposta aos sistemas convencionais que são incapazes de produzir comportamentos de NPCs que os jogadores esperam dentro de limitações e processadores atuais em memória de rede. Isso se refere especificamente ao comportamento de trânsito. Patente detalha barcos, carros e motoristas. Sistemas em questão resultaria em uma simulação de tráfego mais realista e imersiva. E é interessante notar que ele falou aqui que é um mundo virtual realista que não é limitado por limitações de hardware. Pô, é justo se pensar, ainda mais se a gente acreditar que vai lançar lá pra 2024, 2025, que o próximo GTA vai ser focado na nova geração de consoles, né? Então, isso aqui acho que serve um pouco pra colaborar. Então, eles estão produzindo desde então, desde lá de 2020, um GTA que já pegue o uso da nova geração, que não ficam se atendo à geração do PS4 e do Xbox One. E vamos ver se a gente vê um sistema realmente de NPCs mais elaborados, com tráfegos mais realistas. E pra gente limpar um pouco a nossa memória aqui do sistema de NPC do Cyberpunk, que pelo amor de Deus, foi um dos pontos mais fracos que a gente teve do jogo. E como o artigo da IGN bem encerra aqui pra gente, esse vai ser o primeiro GTA moderno que foi lançado depois da saída do cofundador da Rockstar, que é o Dan Houser. Ele ajudou a escrever todos os jogos do GTA, desde o 2 até o 5. E também o Red Dead Redemption, a série dele, o Bully e o Max Payne 3. Mas o irmão dele, o Sam Houser, ainda está no projeto. Vamos ver se a saída de um dos escritores do jogo vai afetar alguma coisa, mas eu acredito que manter a pegada é uma solução até que bem simples. Mas vamos ver aí o que vai resultar. Molecado, eu estou bem ansioso pra ver o que eles vão fazer com o GTA. A gente vê que realmente o que eles falaram é que cada entrada do GTA, eles mudam alguma coisa, eles adicionam, eles evoluem. E a gente sente isso um pouco, principalmente do GTA 4 pro GTA 5, foi uma mudança muito boa. Então, vamos ver se o GTA 6 muda bastante. Eu sou um pouco receoso com o sucesso do GTA Online, que influencie muita coisa na campanha single player do GTA 6. Porque essa parada de lançar um conteúdo menor, talvez até cortado, vamos bater três vezes na madeira, mas pra depois eles serem concluídos com updates, com DLCs, mesmo que sejam gratuitas, eu não acho que seja o ideal. Mas, como eu falei, isso ainda está muito em fase de rumor, como os próprios artigos bem colocam, são coisas que, como estava no início de desenvolvimento, pode ser coisas que são ideias jogadas ali, mas que não necessariamente vão ser concluídas. No geral das contas, a gente vai ter que precisar esperar pra ver. Mas, independente se eles mexerem na campanha principal com isso ou não, provavelmente eles devem lançar um GTA Online 2, pra usufruir de tudo que foi desenvolvido pra essa nova geração de GTA, eles devem fazer também um GTA Online. Eu espero que esse modo seja assim como foi o GTA 5 segmentado, pra que as pessoas como nós, que gostamos de seguir o jogo single player, possam seguir sem essa pressão de estar online, sem esse comprometimento com esse estilo de jogo. Eu acho que assim se agrada os dois públicos ao mesmo tempo. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like, se inscreve no canal, segue a gente nas suas redes sociais e comenta aí, cara, o que você achou de todas essas informações GTA, né? E perguntei pra vocês, o que vocês acham de lançar um GTA na relação um pouco menor, mas eles continuamente botarem conteúdos? Deixem aí nos comentários suas opiniões sobre isso. E, molecada, se quiser dar uma ajuda aqui pro canal, considera assinar o nosso PicPay que tá na descrição. A senhora só tá ganhando algumas recompensas e vai estar ajudando a gente a ficar independente. Pra gente só produzir conteúdo aqui pra vocês. Mas se quiser dar uma ajuda menos compromissada, considera assinar a nossa vaquinha pra RTX 3080. Agora que a gente tá aqui 100% em 4K, é enderezar esses vídeos e gameplays no PC pra vocês, uma tarefa bem puxada pra nossa placa. Então, se quiser dar uma ajuda, o link tá na descrição junto com duas infas. Vamos fazer um Horizon Forbidden West e outro vendo o Elden Ring. Pra participar, é só você doar R$10 por um dos links que tá na descrição que você vai estar automaticamente ocorrendo. O resultado vai sair uma semana antes de cada jogo sair. Então, o do Horizon tá pertinho já, por vocês, em últimos dias. Então, ficando por aqui, valeu, um abraço e até mais.